Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Então, gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Elisabeth, tenho 21 anos e sou mãe de 3. No vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês um vídeo de faxina. Então, gente, eu vou tá faxinando na casa, vou tá arrumando tudo, que a casa tá uma bagunça, gente. Tem muita coisa pra fazer, vou tá mostrando pra vocês tudo que tem pra fazer, toda a bagunça. E vou tá arrumando tudo juntinho com vocês, tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem. E é isso, gente. Lá pro vídeo! Então, meus amores, começando aqui pela cozinha, olha como tá uma zona, o balcão. A gente já almoçou, né? E aí tá a pia como não tá de louça. Tem louça do café e mais a louça do almoço, olha. Fogão, tá tudo aqui uma bagunça, gente, olha. O quarto também, que tá uma zona. Gente, não reparem pra cor dos meus travesseiros, são dessa cor mesmo, tá bom, gente? É tipo que marrom, mas eles tão velhinhos, tão surradinhos, a gente vai tá comprando outros. Olha a bagunça, gente. Olha a bagunça desse chão, tá? Aqui tá uma zona, viu? Uma zona nessa casa aqui que eu vou contar pra vocês. A sala, olha. Tá uma zona. Gente, e o quarto das crianças? Olha. O que tem de arroz no chão, eu vou contar pra vocês, viu? Eu vou tá lavando aqui a sala também, ó. Como vocês sabem, não tem piso na casa, né? É assim, é cerâmica, o piso é esse. Aí, mancha muito. Quando eles tomam café, quando eles derramam suco, um café, alguma coisa assim, mancha, né? Aí eu vou tá lavando aqui também a... Aqui a sala, né, meus amores? E arrumando toda essa bagunça. Vou tá arrumando tudo, 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 tudo junto com vocês. Então, bora lá, né, meus amores, pro vídeo. Bora, 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 bora! Música Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então, meus amores, o vídeo é esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo, se Deus permitir.